Você tem que conhecer a Ebola Você tem que encontrar a Ebola Na feira de Santana A Ebola Pode ficar à vontade A Ebola A gente sentava no clube da esquina E a gente pode ver de cerveja Olhos brilhando, ele aperta Oh, Pai Bola, fala uma boa Você tem que conhecer A Ebola Você tem que encontrar A Ebola Na feira de Santana A Ebola Pode ficar à vontade A Ebola A noite passa, é tudo de bom A nega chora, chega de emoção Tá tão prazeroso, fica reunido O Gênero em favor de vovô e nem a jurar Você tem que conhecer a Ebola Você tem que encontrar A Ebola 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 A Ebola